E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e a gente tá aqui de volta com o Paladins. Dessa vez que eu tô testando o Talos, trazendo ele aqui pra vocês, depois dele ser buffado nessa atualização da OBS-60. Ele recebeu um buff aí na arma principal dele, na arma padrão dele aí, do dano padrão. Aumentaram um pouquinho o dano dela, vamos ver como é que ficou, se ficou melhor de jogar com ele. Eu gosto muito de jogar com o Talos, cara, tá? Eu gosto de jogar, eu gosto bastante de jogar com ele. Não, por ele ser um champ bom, tá ligado? Que ele não é o melhor champ que tem, eu não acho isso, nem acho esse champ muito bom. Mas ele é divertido de jogar, é divertido de jogar. Então, bora aí, vamos fazer um drag aí. Esse é um crono de começo aqui. Pra me incomodar um pouquinho os inimigos aí, dá pra incomodar bastante os inimigos com ele, cara. Esse é uma coisa boa. Então, tem dois ali, tem dois ali. Ele é bem frágil, tá ligado, recomendo colocar um recuo e um... Eu pensei que eu fui muito severo. Eu nunca me engano, nunca! Tem dois aí, um inimigo atrás de nós! E aí, o que é tudo? O primeiro da frente é... O primeiro da frente é... O primeiro do da frente é... Agora vamos jogar com ele. Droga de cura. Toma. Eu tenho medo. Eu não posso... ...move. Eu não posso... Eu não posso ser atacado por mim. Vou entrar por aqui. Beleza. Eu vou mais que atrapalhar os caras. ... 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 Não mata! Tem que ter muito dano para matar a doa! Tem que ter muito dano para matar a doa! Isso é o ruim dele, tá ligado? Tem que atirar muito pra conseguir matar Se fosse o outro flanco ali, se fosse uma IVA, uma coisa tinha levado ali esse cara ali Só que ele é gostoso, cara, de jogar Beleza Soquei o cara, levei ele e ele matei Essa ai, vai ter que salvar Ele é só o dano Vou voltar Ele é muito fácil E acertar, velho, muito fácil Eu comentei um refuxo Boa noite Tchau Tchau Eu quero um pouquinho a ele. Mata um golpe. E aí, vai? Ah, ele tá ali. Boa! Bota aqui. Volta. Volta. É, vai ficar mais errado. Mas uma build bem louca. Barbara, vai correr! Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, é 35 de mim. Tu viu o foco que eu tô levando e o cara sendo esse campeão. Tá ligado? Olha o tanto que eu tô acabando dos caras. Eles tão esquecendo do meu time e tão focando em mim. De tanto que eu tô incomodando eles, tá ligado? E meu time tá ganhando, ó. Tá ganhando de lavada ali. Eu tô indo! Eu pedi você para pôr suas mãos. Meu erro! O que é que eu quero? O que é que eu quero? Sem... Fazer refúgio. Sem a runinha de transporte ali, cara. É, a gente fica muito generado. Agora, amigos! O que é que foi isso agora, velho? Meu Deus! Nossa, velho. O lugar dele ataca a gente nunca. O cara, tava no sentido que o dano dele aumentou um pouco, tá ligado? O cara fica focado ali e o cara consegue levar. Só que tem que estar bem perto, tem que atirar muito. Tem que usar a escudo aqui e ficar atirando e depois tem que atirar a sua própria arma, tá ligado? Tem que atirar bastante com ele. E o time tá deixando ele virar. Meu Deus do céu, time. Tem que atacar. Boa. Tá ligando porra, é um absurdo. Mais um refúgio. 15 segundos remaining. Boa. 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 Olha ali, olha ali, olha. Olha só, 3, 3, 3, 3, 3. Boa. Um ventre. Vá. SofundSON está Mercier. E ainda são desiguals no 오� ecodeur mina. Ah então era por isso que ele é bom, tá ligado? fast, boa. Eu consigo embedear um anfleteira bastante. É. Se formular meus animos. Cuzar meu menino ele vai élé naturalями e eles , ele vai aparecer para você, porque bom ele E eles vão pegar o Anytime this, e nossa pretina, assim. Estran que deram clinicianshos, Stratk They will fuck, They will protectê eu understood. Se eles não tivessem me focado, talvez a gente tivesse perdido. Por mais que eu matasse alguns deles, a gente tinha me perdido se eles não tivessem me focado. Então, isso é uma coisa boa, incomodar. Se o champion não é muito forte, não tem muito dano, não tem muita mobilidade, tu não consegue flanquear direito com ele, porque tu usa a runa, tu volta pra trás, ao invés de ir pra frente, entendeu? É complicado, mas é bacana, cara. É um champion divertido, é gostoso de jogar com ele. Depois desse buffzinho, ficou um pouquinho melhor o dano dele. Enfim, é isso, vamos ver como é que a gente ficou. A gente não matou muito, matamos 9, 9 barra 14, 52. Deu mais dano do que o time todo, cara. Ô, louco. Mais dano que o BK, velho. O BK matou mais que nós e deu menos dano. Fiquei admirado agora. Do time adversário, a gente só não deu mais dano do que o Shalim e o Androx. A gente não ficou tão ruim não, velho. Olha. Pra um champ comum e pra um Talos, até que foi bacana. Mas enfim, é isso, galera. Se vocês quiserem, depois é só pausar lá pra vocês pegarem o deckzinho que eu usei. Beleza, o deckzinho tá bem bom. Eu fiz dois decks com ele. Esse agora que eu joguei com ele aqui, até foi um deck que eu tava testando. Eu curti bastante, gostei. E é isso, galera. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Tá bom? Se inscreve se você não é inscrito aí no canal. Deixe nos comentários da descrição de conteúdo. O que vocês acharam desse champ novo aí. Do dano dele. Enfim, de como é que eu ia jogar com ele. O que vocês acharam. Se vocês gostaram ou não. E é isso. Sapeca o like pra dar aquela força. Obrigadão. Vocês são os caras, são as garotas. Tamo junto, galera. É nóis. Falou.